Olá, Nação Tricolor, bem-vindo ao BAP-SEB, Robson Custódia aqui na área de novo e vamos ao terceiro e último vídeo do BAP-Esquadrão, nesse dia dos Comerciários, 21 de outubro de 2024. Vamos ao terceiro e último BAP-Esquadrão de hoje. Será que podemos ter um novo trio de Ataque do Esquadrão de Aço? Sim ou não? Comentem na descrição do vídeo. Antes de tudo, inscreva-se no canal, ative nosso sininho e deixe aquele velho like que isso irá nos ajudar bastante, gente. Um breve comentáriozinho na descrição do vídeo. Tudo isso e muito mais após a vieta e o recadinho dos nossos parceiros. Toca na terra! Grupo Bahia, amor e paixão. Esse conteúdo tem um oferecimento de RJH Administração de Condomínio, segmentos de Administração Geral, Limpeza Predial, Emissão de Boletos, Jardinagem e Apoio Jurídico. Também temos o oferecimento da WK Projetos e Serviços. Segmentos de Sistema de Individualização de Água, Pintura e Reforma Predial, Limpeza e Reforma de Tanque Superior e Inferior, Reforma de Telhas, Troca de Hidrômetros, Pequenos Reparos. Orçamento apresentando o Código Promocional do Canal BAP-ECB-RC com o Sr. Valmir Costa. Contato, DDD 71-992-11-52-31-33-62-52-62-RJH Administração de Condomínio e WK Projetos. Seu condomínio é a nossa especialidade. Agora vamos às notícias do Esquadrão de Aço com o nosso, Robson Custódio. Não se esqueça de deixar o seu like e postar um breve comentário na descrição de cada vídeo e compartilhar com o geral. Bom, aqui, gente, no terceiro BAP-E Esquadrão desta segunda-feira, dia dos comerciários. Vamos aqui, a terceira e a última do Esquadrão. Olha a pergunta. Há possibilidade de Lúcio Rodrigues, Biel e Ademir se tornarem titulares do Bahia? Confira e opine. Comentem na descrição do vídeo, gente. O que é que vocês acham? Que tem condições os três jogarem juntos? De titular? Será que seria uma boa? Bora conferir o conteúdo. A possibilidade de Ademir, Biel e Lúcio Rodrigues se tornarem titulares do Bahia tem gerado muita discussão expectativa entre os torcedores e dentro do clube. O técnico Rogério Senho, conhecido por sua capacidade de analisar detalhes táticos, tem avaliado cuidadosamente as condições e o potencial de cada um destes jogadores, considerando como eles podem contribuir para o desempenho da equipe. Ademir, com sua velocidade e habilidade no ataque, tem se destacado nos treinos e nos jogos recentes. Ele tem uma capacidade impressionante de driblar e criar oportunidade de gol, além de contribuir defensivamente quando necessário. Ademir, isso é muito importante, viu? Ademir é o tipo de jogador que pode abrir a defesa adversária com facilidade, algo que tem muito sido, que tem sido muito valorizado por Senho. Sua dedicação e empenho nos treinos têm sido notados e o treinador está confiante em seu potencial para fazer a diferença em campo. Biel Biel, por sua vez, voltou recentemente de uma lesão que o afastou dos gramados por um período significativo. Seu retorno foi recebido com grande entusiasmo pela torcida e pela comissão técnica. Biel é conhecido por sua visão de jogo apurada e sua capacidade de finalização. Durante os treinos, ele tem mostrado que está recuperando sua forma física e técnica, impressionando a todos com sua determinação e vontade de vencer. Senho tem sido cauteloso com seu retorno, mas Biel é uma peça importante para o ataque do Bahia, especialmente pela sua habilidade de atuar tanto nas alas quanto como segundo atacante. Lúcio Rodrigues Lúcio Rodrigues, um jogador que já conquistou a confiança de Senho. Também está na disputa por uma vaga entre os titulares. Ele tem demonstrado um alto nível de desempenho e consistência em suas atuações. Lúcio é um jogador versátil, capaz de se adaptar a diferentes posições e puxões dentro de campo. O que o torna um recurso valioso para a equipe. Sua presença tem sido fundamental para o Bahia em jogos decisivos e sua habilidade de marcar dois em momentos críticos tem sido crucial para o time. Rogério Senho tem abordado a questão com uma visão estratégica, procurando o melhor equilíbrio para o time. Ademir, Ademir, Biel e Lúcio são jogadores com características únicas que podem agregar muito ao nosso esquema tático. Ademir, Ademir, Biel e Lúcio é um jogador. Essa é a minha opinião, galera. Se vocês acham que eu estou errado, comentem na descrição do vídeo. O que vocês acham? Se esses três podem ser titulares ou não. Vamos proceder. Tenho avaliado cada um deles minuciosamente nos treinos e jogos e estou confiante de que eles podem nos ajudar a alcançar novos objetivos. Como essa combinação pode se desenrolar em campo, muitos acreditam que a presença de Ademir, Biel e Lúcio no time titular podem trazer uma nova dinâmica ao Bahia. Aumentando as opções ofensivas e tornando o ataque mais imprevisível. A expectativa é alta e os torcedores esperam que essa formação possa levar o time a novos patamares no campeonato. Entretanto, integrar esses jogadores na equipe titular requer um trabalho de adaptação e entendimento das novas dinâmicas de jogo por parte ou parte de todos os jogadores. Senna tem trabalhado intensamente para garantir que o time esteja preparado para essas mudanças, buscando maximizar o potencial de cada jogador. O futebol é um esporte coletivo e cada jogador precisa entender seu papel e como pode contribuir para o sucesso do time. Tenho certeza de que Ademir, Biel e Lúcio estão prontos para esse desafio, acrescentou o treinador. Os próximos jogos serão cruciais para o Bahia e a possível titularidade de Ademir, Biel e Lúcio pode ser um fator decisivo para os resultados da equipe. Com a análise cuidadosa de Senna e a dedicação dos jogadores, o time espera alcançar novos patamares e surpreender seus adversários. A nossa torcida, sempre apaixonada e dedicada, estará lá para apoiar e celebrar cada conquista, na esperança de ver o Bahia brilhar cada vez mais no cenário nacional. Portanto, gente, por hoje é só. Lembrando a vocês para poder entrar aí na nossa playlist, que tem dois vídeos aí que estão bombando, gente. Eu queria que vocês comentassem alguma coisa na descrição do vídeo, desses dois vídeos aqui. Aí na descrição do vídeo vocês procurem que vocês vão ver. Aqui. Esse jogador Elano faz revelações bombásticas sobre o projeto do Bahia Assiste. É muito interessante vocês entrarem aqui para vocês darem uma conferida. assim como um jornalista também cravou que José Rafael poderá também fazer parte do Esquadrão de Aço em 2025. Será, gente? Dê uma conferida aqui direitinho depois e comente na descrição do vídeo. O outro vídeo aqui interessante. Vocês aceitam a permanência de Rogério Senna no ano de 2025? É uma pergunta que eu estou fazendo a vocês. Sim ou não? Comentem na descrição do vídeo no canal do BAP-SCB. Tá bom, galera? Prometendo a todos voltar no dia de amanhã com mais um BAP-E-Esquadrão. Fui, galera. Beijo nos seus corações e bora Bahia, minha torreta. Grupo Bahia. Amor e paixão. Amor e paixão. Bahia. 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 Bahia.